Uma ilha, um sol, que aos poucos se pôs Um luar, um azul do mar, que a noite compôs Uma estrela... Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao programa Um Perfeito Cavalilheiro do canal Lifestyle em Português O meu nome é Pedro Caldeira, acho que vocês já todos quase me conhecem Sou apresentador deste programa há mais um ano e tal Este programa que surgiu deste canal Que tem como cariz ajudar as pessoas a terem alguma noção De saber estar na sociedade Também com algumas regras de etiqueta Conselhos de decoração, conselhos de culinária, etc Portanto, basicamente é um bocadinho um programa sobre aquilo Que eu tenho para dar ao público Portanto, as minhas recomendações como empresário Que sou, com 40 anos, a viver em Portugal Mas a viajar pelo mundo de fora E como tal, desde pequeno, que eu viajo muito E aprendi a simplificar muito a vida E portanto, como nós já temos este programa há mais de um ano e tal Eu acho que às tantas acabamos por ficar quase como amigos E este programa acaba por ser um bocadinho um diário da minha vida E hoje, então, eu vou-vos falar um bocadinho do que se está a passar comigo E da minha perspectiva sobre o amor Que é uma parte tão essencial na nossa vida Se não a mais importante Pelo menos que será a segunda, a primeira saúde E depois o amor Eu, infelizmente, tive uma relação que não resultou Dessa relação surgiu uma linda, linda amizade de cumplicidade Pode ser que no futuro venha a ser uma relação íntima outra vez Quem sabe, só Deus sabe o que nos reserva o futuro Mas por agora é só mesmo isso Uma linda amizade E eu hoje vou-vos dar um conselho um bocadinho mais íntimo Mas como se eu fosse vosso amigo E não como vosso professor de aulas de etiquetas Que há coisas muito mais importantes na vida do que etiqueta Do que social e do que decoração de interiores Portanto, vamos falar hoje da parte mais amorosa da coisa Eu só tenho-vos a dar um conselho Que eu tenho conseguido encontrar ao longo das últimas semanas Uma grande ajuda a superar todo este drama que é a separação Porque é sempre difícil a pessoa separar-se muito mais Quando ainda se gosta Mas eu tenho encontrado muita força No trabalho, nos amigos e na família E portanto, eu vou-vos deixar aqui 4 ou 5 conselhos Caso vocês estejam a viver uma relação falhada Se calhar é só uma palavra um bocadinho feia Mas acaba por ser isso Uma relação falhada Vocês nunca se condenem se a vossa relação não tiver a funcionar Caso vocês não sejam casados Se estiverem a namorar Porque reparem Para uma pessoa se casar Tem o tempo de namoro E o tempo de namoro é precisamente isso É para uma pessoa ver se se adapta À vida do outro e vice-versa Portanto, se vocês virem que não se adaptam Mesmo depois de muitas tentativas E de muito esforço Eu acho que a vida é tão curta Que eu, pelo menos do meu ponto de vista Eu aconselho-vos a não continuarem com essa relação Principalmente se vocês veem que essa relação Começa a decair e entrar em Como é que eu posso dizer Uma palavra sem parecer muito bruto Mas em decadência Portanto, uma relação que acaba em decadência Portanto, eu queria evitar isso ao máximo E foi isso que eu fiz Portanto, para evitar Termos de desdém um pelo outro Eu acho às vezes que é melhor dar um tempo Ou até acabarmos Para pelo menos manter uma relação de amizade E eu sei que muitos de vocês têm medo De estarem sozinhos E isto é outro conselho que eu vos posso dar Não tenham medo de estar sozinhos Porque vocês, antes de conhecerem a pessoa Com quem vocês estavam a namorar Vocês também já eram sozinhos E, ao final ao cabo, a minha mãe costuma me dizer E tem toda a razão Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos Portanto, nós temos sempre de ter uma força interior muito grande E não nos habituarmos Não aceitarmos situações Só por medo da solidão Ou só por medo de termos de estar a dar grandes explicações Aos amigos e à família Falar nisso Não precisam lutar a dar satisfações A vossa vida íntima a ninguém Nem da vossa vida financeira Nem da vossa vida íntima Se vocês querem desabafar com alguém Desabafem com alguém da vossa família Ou escolham um amigo ou dois Para falar sobre a vossa relação E poderem desabafar Agora, se vocês vão começar a ouvir a opinião De todas as pessoas Acaba por ficar um turbilhão na cabeça E caso, depois, essa relação volte a estar a zero Portanto, vocês voltem a ter essa relação Depois os vossos amigos, sem querer Vão ter uma ideia pré-concebida Do vosso namorado ou da vossa namorada Também vão opinar Portanto, está a mais mínima coisa que aconteça Vão dizer que ele é assim ou assado Porque eles querem... Os vossos amigos, em princípio, vão vos querer É defender Portanto, eu acho que o melhor é não ter... Não estarmos a dar grandes dedicações A pessoas de exteriores À relação íntima A não ser às pessoas que nós escolhamos De preferência uma pessoa da família Ou um ou dois amigos No máximo Para aqueles que tiverem medo de ficarem sozinhos Eu aconselho-vos mesmo muito E é isso que eu tenho encontrado e tenho feito E tem-me ajudado muito A focarem-se no trabalho E ocuparem o máximo de tempo possível Do vosso dia-a-dia É isso que eu tenho feito E não me tenho arrependido nada Tenho conseguido fazer um dia-a-dia Muito mais saudável daquilo que eu tinha Portanto, vou para a cama mais cedo Acordo mais cedo E tenho uma rotina diária Que me mantém a cabeça e o coração ocupado Também vou aproveitar este tempo De vida de solteiro Para me dedicar a mim mesmo Portanto, tirar tempo para mim Descansar melhor Tomar longos momentos de imersão Não que eu não fizesse isso para casa Sempre fiz Mas aproveitar mais tempo para mim Para refletir Para ler, se for o caso Para ver filmes Para falar horas com os amigos Sobre coisas triviais Portanto, eu acho que é muito importante Nós termos a nossa cabeça ocupada Acho também que é muito importante Nós reaproximarmos Do nosso eu Do nosso, da nossa essência E como para tal Uma coisa que me tem ajudado muito É que todos os dias Vou ao meu telefone E vejo fotografias antigas Minhas Bem antes desta última relação Que eu vivi Porque aí relembro-me De tudo aquilo que eu fui capaz de fazer Sem a ajuda de ninguém E portanto, se você tiver Nesta relação Por medo de Não conseguir superar A solidão Tentem-se lembrar Daquilo que vocês foram Antes de vocês terem Esta relação Que vocês estão a viver Que provavelmente Se não estiverem tristes Ou se estiverem tristes Estamos a falar De uma relação Que não funciona Se estiver a funcionar Obviamente Invistam muito nessa relação Porque o amor é lindo Mas para aqueles Que estão na posição Em que eu estou Portanto, uma posição Muito mais vulnerável Eu aconselho-vos A terem muita força Muita paz interior Manterem então A cabeça e o coração ocupado Apoiarem-se muito Nos amigos e na família Mas sem estar a dar Grandes explicações Simplesmente organizar Uns jantares Uns almoços Uns copos Qualquer coisa Mas que os vossos amigos Mas evitarem ao máximo Estarem sozinhos E quando tiverem Dedicarem-se ao trabalho A leitura Às artes Vão passear a pé Ouçam música Eu adoro Andar a pé Todos os dias Com as mãos Zero e claras E a música Acaba por ser Um alimento para a alma Portanto, isso é Outras das coisas Que eu vos aconselho É poderem andar a pé De preferência Numa zona bonita E tranquila E poderem Através da música Sonhar Um futuro melhor Eu espero não estar aqui A parecer um professor Ou um psicólogo Porque eu estou longe De o ser Mas considero-me Uma pessoa Muito feliz E muito estável E tenho Graças a Deus Uma ótima família E os amigos Fora de série E então eu pensei Hoje em vez de estarmos A fazer um programa E falar de cortinas Ou de lasanhas Ou de como é que se deve Aboar Aboar uma camisa Ou Sei lá Ou fazer um fato à medida Eu hoje pensei Porquê não dar um conselho A aquelas pessoas Que estão a passar Por uma má fase Sentimental Tenho certeza Que há muitos de vocês Que estão a passar Até porque esta data A partir de setembro Depois das férias Muitas vezes As relações Entram num desgaste Enorme E eu estou aqui Para vos ajudar E eu teria Imenso prazer Em ter uma Troca de ideias Com os meus espectadores Portanto Se vocês tiverem Alguma ideia Alguma pergunta Ou alguma sugestão Ou conselho A darem-me Ou quiserem A mais alguma coisa Mais personalizada Podem-me dizer Sem cerimónias Absolutamente nenhumas Porque eu tenho Todo o gosto Em acompanhar-vos Nesta altura Caso vos diz Esteja a passar Por uma altura complicada Tenho todo o prazer Em vos acompanhar Nessa Saída dessa relação E também tenho Todo o prazer Em ouvir As vossas sugestões De preferência Se forem Se vierem De um bom lugar Mais uma vez Eu penso Vos ir uma certa Desculpa Se eu Se eu levei Este programa Hoje um bocadinho Para um lado Mais pessoal Mas a vida Mais uma vez Principalmente Depois desta pandemia Toda Eu vejo que as pessoas Estão muito mais chegadas Umas às outras Muito mais próximas Muito mais sentimentais E as pessoas também Estão a querer viver Mais a vida Porque houve tantas E tantas pessoas Que morreram Ao longo dos últimos Dois anos Portanto eu pensei Porquê não Falar de amor No perfeito cavalheiro Ao invés De só falar De coisas Mais superficiais Ou mais banais Para a semana que vem Vou continuar A falar Mais um bocadinho De relações íntimas Eu espero que vocês gostem Vocês mandem-me As vossas sugestões Por privado Ou até nos comentários Públicos No canal LiveSale em português No Instagram No Facebook No Youtube Eu vejo que as pessoas Utilizam muito mais No Instagram Eu pessoalmente também O meu perfil está aberto E eu fico à espera De todas as vossas Todas as vossas Questões Ou ajudas Ou recomendações E eu farei o mesmo Com vocês Desejo-vos uma Ótima semana Cheia de gargalhadas E cheia de amor Porque o amor Existe em muitas formas Não só existe O amor não vem só Nas relações íntimas Há muitas outras maneiras De amar Portanto eu só vos posso Desejar uma vida Repleta De muitas Muitas felicidades E com muito amor E muito carinho Um beijinho E até para a semana Uma ilha Um sol Que aos poucos Se pôs Um luar Um azul do mar Que a noite Compôs Uma estrela Uma estrela